O Coldplay ainda faz música de verdade ou só trilha pra palestra motivacional? Vamos falar disso agora e eu vou te contar o que a gente achou do Moon Music, o novo álbum dele. Olha, quem acompanha sabe, o Coldplay viveu uma das maiores transformações musicais do pop mundial. Começaram no ano 2000 como uma banda de rock melancólico, muito influenciada pelo som do Radiohead e do Oasis. E aí, principalmente a partir do álbum Viva La Vida, de 2008, eles adotaram um repertório de pop edificante, cheio de ou-ou-ou pra galera cantar em couro nos shows em estádios. Quem esperava um retorno às raízes nesse novo álbum deles, o Moon Music, pode esquecer. Esse novo disco segue aquela mesma atmosfera cósmica do trabalho anterior, Music of the Spheres, de 2021. Nesses dois álbuns, o ponto alto são as participações. Nessa música aí do Moon Music, por exemplo, ficou bem bonito o vocal da cantora nigeriana Aire Star. Burn a Boy, outro nome forte do Afrobeat, também participa, mas o que poderia ser uma referência legal pro disco acaba diluído em melodias que parecem de inteligência artificial. O Moon Music é, ao mesmo tempo, um álbum sem referência e sem identidade. Os arranjos não se conectam muito com nenhum movimento musical. E as letras falam de um mundo sem complexidade, onde só o poder do amor é capaz de resolver problemas geopolíticos e unir nações em guerra. A última música, inclusive, tem o Chris Martin repetindo sem parar as palavras um mundo, apenas um mundo. Esse, gente, é o décimo álbum do Coldplay e o Chris Martin já falou que a banda deve parar de fazer música depois do décimo segundo. Mas vale refletir se eles já não pararam. No Moon Music, a impressão que dá é que eles não estão muito interessados na música em si, mas sim em ir guiando as sensações do público, exatamente como numa palestra. Tem ali o momento de refletir, o de se emocionar, o de ficar animado, o de balançar a pulseirinha colorida. O disco até começa com um instrumental ambiente de quase dois minutos que é perfeito pro pessoal ir arranjando seu lugar ali no auditório. Quem consegue se entregar a esse tipo de experiência, pode ir, tranquilo, que vai ser divertido. Quem não consegue, provavelmente vai achar meio cafona. Nota 4,5 de 10. Não, 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 não.